Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Mais uma vez, nós vamos cumprir com o que a gente promete, que nós vamos falar de algo que não está sendo dito na mídia tradicional, com certeza, e foi abafado na mídia tradicional por anos, por décadas. Silenciaram uma pessoa. Primeiro o cancelamento, mas a gente vai falar isso mais daqui a pouco, né? É o convidado de hoje, Júlio. Seja muito bem-vindo, Cláudio Manuel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre é um prazer ter uma boa conversa. Ainda mais a conversa que você falou sobre temas, digamos assim, tão gastos e pisados, ou até de certa forma acaba chegando nos temas de hoje, né? Sim. Mas é um prazer, é um prazer. Vamos conversar, vamos começar a conversar. Prazer é todo nosso. Primeiramente, antes da gente entrar no nosso papo, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais, rapidinho. Tá à vontade. Então, tá chegando a hora, pessoal, entre meses agora de março e abril, quem teve rendimentos superiores a R$ 28.500,00 em 2020, deve acertar suas contas de leão. Então, pra quem tá precisando de ajuda e quem precisa de uma consultoria especializada pra fazer isso, recomendamos a DBI Contabilidade, nossa patrocinadora. A minha empresa faz a contabilidade com eles. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar no nosso site, tabadamainvisivo.com.br barra DBI, lá tem mais informações, ou mandar um e-mail pro contato arroba dbicontabilidade.com.br. Exatamente, pessoal. Não dá pra brincar com o leão, que o leão, a boca é grande, os dentes são afiados, tem que se preparar, tem que ficar, tem que achar um parceiro aí pra tocar isso. E a DBI é um ótimo parceiro. Entra lá no nosso site, como o Fux falou, sobre o episódio, Fux, que história fascinante é desse tal de Wilson Simonal. Assim, eu sabia dele mais ou menos, mas eu não sabia o quão dramática foi a vida desse cara. Cometeu alguns erros na vida, erros bem consideráveis, mas é um drama, é um drama, é uma história, é uma novela, praticamente. O que eu gostei bastante do documentário do Claudio é que ele demonstra bem como é que tava o contexto da época, né? E daí tu vê também como o Brasil mudou muito, mas também muitas coisas não mudaram tanto assim. Então, fica a dica aí, tanto do documentário. Não precisa ter visto o documentário pra ouvir o episódio, mas sugerimos que veja o documentário, né, Júlio? Exatamente. No nosso show notes estarão os links lá. Publicaram no YouTube, então tá livre lá no YouTube. Vai estar lá nos nossos show notes os links pro documentário, que é sobre a vida do Wilson Simonal. O Wilson Simonal, ninguém sabe o duro que dei, que é uma frase de uma música dele. Provavelmente esse episódio o Tiago vai nos brindar com uma das maiores trilhas sonoras que a gente já teve em episódios. As trilhas sonoras do nosso episódio são muito boas, mas esse episódio com a trilha do Wilson Simonal vai estar muito boa, porque as músicas dele são sensacionais, são muito engraçadas. O cara é um showman absurdo, assim. E isso é um recado importante. As trilhas sonoras dos nossos episódios estão nos nossos show notes. Pra quem as pessoas ficam nos perguntando quais são as músicas que o Tiago coloca na edição, estão nos nossos show notes também. E fora isso, no nosso site, né, Júlio, tem tudo e mais um pouco dos nossos artigos, as demais show notes, todos os episódios, livraria com livros indicados, tem os links nas show notes para a Amazon, né, pra quem quiser comprar, então, algum livro indicado por algum dos nossos convidados. É só entrar lá que a gente ganha um troquinho. Tem as nossas redes sociais e tem principalmente o nosso apoia-se, né, Júlio, que é os serviços prestados pelo Tapa de, basicamente, hospedar uma comunidade crescente aí de troca de ideias, que, olha, é muito bom. É impressionante. O Discord tá muito divertido. Entrem lá, façam o seu apoio. Também tem um apoio um pouco maior ali pra poder fazer perguntas, que são os nossos patrões, que podem participar dos nossos episódios, que nesse episódio tem bastante participação dos patrões. Cadastre o Tapa no seu aplicativo pra receber notificações dos novos episódios. Sempre sábados de manhã são lançados. E tem também o nosso seminário do... Não vou falar. Nosso seminário, nosso novo produto, né, Júlio? Exatamente. Os apoiadores saberão primeiro. Quem não é nosso apoiador saberão um pouquinho depois que as cadeiras mais confortáveis estarão para os apoiadores. É isso aí. Voltamos para o episódio, então. Pux, primeiramente, eu vou apresentar o nosso convidado aqui, né? Vai que o pessoal não... Tá viajando a maionese, não sabe quem é o Claudio Manuel. Vamos lá. O nosso convidado é do novo. Exato. O nosso público de 14 anos não... Talvez não te conheça. Certamente. Claudio Manuel iniciou na indústria audiovisual há mais de 30 anos, integrando o time de roteiristas do legendário TV Pirata. De lá para hoje, comandou a redação do Cacete do Planeta Urgente, que, além de ser um humorístico que revolucionou a TV brasileira, conseguiu a façanha de ficar 20 anos no ar durante o horário nobre da maior emissora do país. Fora do humor, foi diretor roteirista de várias obras. Esse é o currículo dele, mas tem algo a mais no currículo dele. Ele participou do episódio 72 do Tapa da Mão Invisível, que é o auge da carreira do Claudio Manuel. Então, ouçam lá o episódio 72, que ele participou do nosso episódio sobre humor e política e essas coisas que o Claudio fala tão bem. Mas hoje aqui nós não vamos falar sobre isso, né, Fux? Exatamente. A gente vai falar de um astro. Olha, quando a gente fala do Wilson Simonal, eu fiquei pensando, tipo, eu reconheço esse nome, mas eu não lembrava do que, da onde, eu sabia que eu conheci de algum lugar. E daí eu vi o documentário do Claudio, que vai estar, então, o link na Show Notes. Muito bom documentário. E ele retrata um outro Brasil, né? Então, Claudio, considerando que as pessoas ainda não viram o documentário, conta para nós quem ele foi e, enfim, quem é que era o Wilson. Bom, é o Wilson, hein? É o Wilson. Começando certo. Não, vamos lá. Isso também já diz muito ao que ele foi submetido, né? Bom, o Wilson Simonal, ele, na verdade, era um nome, assim, gigante, enorme, né? Na cultura brasileira, na cultura do pop brasileiro, quando eu era criança. Então, eu nunca tive a idade para ver um show do Simonal, para ter um disco Simonal, mas eu já tinha ali meus 10 anos, na época de ouro, dos festivais, e ele, uma das coisas que ele ficou muito famoso, foi as performances que ele fez, fazendo shows de intervalo desses festivais, que eram no Maracanazinho, em estádios. Então, as pessoas não estavam acostumadas, na época, a ver shows de multidão. Os shows, geralmente, eram em pequenas casas, teatro, boate, não sei o quê. Depois que fecharam os cassinos, então, os megas espaços não eram comuns. Então, ele fez a performance que até tem no documentário, que era a ideia de você recher a multidão com coro, não sei o quê, isso no auge dele. Então, eu fui apresentado a Simonal assim, assistindo pela televisão, ele cantando Meu Limão, Meu Limorreiro, falando agora só o lado esquerdo, a direita, as mulheres, não sei o quê, brincando. Tinha aquela coisa, na época, que era o tal do One Show Man, que é o cara que cantava, dançava, fazia graça com a pateia, um stand-up cantor, um cantor que era também, digamos assim, um tipo de stand-up, era muito comum nos Estados Unidos. E ele tinha essa coisa meio de negão americano, do camarada pop, não sei o quê. Saiu como clássico das trajetórias brasileiras, mas artistas negros da pobreza, da periferia, a mãe empregada doméstica, sem referência paterna, e acabou então do exército, do exército começou a cantar, cantar em boate, começou, digamos assim, isso virar um ofício, até que ele estoura e vira um hitmaker. Não um hitmaker, assim, vira um cara, o maior artista brasileiro da época, de final de 60 até o iniciozinho de 70, ele vai estourando um sucesso atrás do outro. Não é que é ficar assim, não, é comparado ao Roberto Carlos. Na época, ele passa o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos estava no final da Jovem Guarda, já estava meio assim em discrédito, até retomar como cantor romântico após o Festival de San Remo, no final de 60, 69, e aí o Roberto Carlos retoma também como um novo nome escolado da Jovem Guarda. Mas o Simonal, nessa época, ele era o number one. Até que, por uma questão também dele de marra, ou não conhecer os fundamentos, digamos assim, negociais, as questões de gastar mais do que arrecada, essas coisas que o Estado brasileiro é mestre, assim, quando você botar isso no nível do indivíduo, complica, né? E aí ele foi levado a crer, por ele próprio, por circunstâncias, círculos de proximidade, que ele estava sendo roubado, porque ele via que estava ganhando muito, e um gerente do banco falou que ele estava no vermelho, aí se esbou que estava sendo roubado, culpabilizou unilateralmente, vamos dizer assim, o contador, usou seus contatos, digamos assim, para dar uma piaba no contador, os contatos eram pessoas ligadas, na época, à polícia de Aldopes, de ordem social e política, e, para total erro, assim, uma escolha, os advogados dele, assim que deu ruim, a coisa do sequestro do contador, da tortura do contador, nas dependências policiais, e dependências policiais secretas, ele tentando isentá-lo de culpa, disse, olha, as primeiras declarações, eu não tenho nada a ver com isso, se o Aldopes pegou o camarada, é porque ele deve ser subversivo, ele deve ser comunista, eu sou um cara que apoia o país, apoia o governo, os subversivos não gostam de mim, ele se coloca no lado oposto, e não é que ele fosse um não politizado, que, por exemplo, ele é o autor da letra da música do Tributo a Marti Luther King, que ele fez em 68, quando não devia ter mil pessoas no Brasil que soubessem quem era Marti Luther King. E letra bonita dessa música? Eu não conhecia. É, e agora eu estou com o comentário. Obviamente, deve ter ali ou não, tem uma parceria com o Ronaldo Bosco, ele vê que era um cara jornalista, então pode ter ali uma pá pá pá, mas é uma coisa e ele tem, no próprio documentário aparece um trecho, um número que ele tinha lá no show da Record, que era o show do dia 7, que ele faz o número de um negro servindo como artista, como entretenimento, que é uma metáfora impressionante, a própria trajetória dele, porque ele mostra o negro, ele é bom, o cara tocando todos os instrumentos, cantando, aí todo mundo batendo palco para o cara, aí da hora o cara tropeça, cai no chão, aí vem um monte de gente empastelando ele com tortas, não sei o quê, que é meio essa situação assim, o cara não pode... Aquela peça que mostra no documentário é antes dessa reviravolta toda? Essa aí, essa aí é bem antes. Porque reflete muito bem, né? Porque é um show do dia 7, e dali deve ser 68 a 70, porque o episódio foi em 71, que diz muito a data, porque ele, óbvio, ele faz algumas cagadas, a principal é um crime, né? Esse sequestro, situação, que ele acaba em tortura, o cacete. Ele é processado por causa disso, por conta do... Ele se enrola politicamente nessa situação, cai no... Aí que a gente chama da animosidade, e o que não falava na época e hoje, mas do cancelamento, mas a partir deste, digamos assim, mal passo grave, ele é julgado, junto com os supostos, os suspeitos torturadores, os policiais envolvidos, é o único que é condenado porque o juiz se declara não competente para julgar agentes da repressão política porque vivíamos um regime de exceção, então joga isso a justiça militar que cuide, eu não vou me meter nessa roubada. Já aí o Sussmanal, que é civil, pau nele quatro anos de cano. Isso, de uma certa forma, foi usado até pela imprensa, quando na cena documentária, foi, ele fez o negócio como uma admissão de culpabilidade por ele, porque ele foi julgado e condenado. Ele foi julgado e condenado por sequestro e por distorção, crimes graves. Ele não foi julgado e condenado por delação, primeiro, porque a delação não é crime, existe diz que denúncia, é o cacete, e por mais que você ache o delator antipático, X9, Calabar, Judas, qualquer coisa que seja a sua visão, mas não é crime. E, efetivamente, ninguém pode ser julgado por delação. E, segundo, que a própria sentença do juiz funciona como um elemento de defesa para ele, que é tipo, se ele fosse um homem do sistema, ele teria tido uma proteção similar ao dos agentes do DOPS, que foram retirados do julgamento, e até porque, em 1971, por isso que eu falei, eram os anos Médici. Os anos Médici, todo mundo concorda na ideia, quando se estuda a ditadura, foi o ano, digamos assim, de maior repressão, de maior censura, de maior, digamos assim, expediente nos porões, entendeu? Então, assim, quando eu fiz a pesquisa, quando comecei a cair dentro dessa história, a quantidade de reportagens sobre esse caso, tem mais de mil reportagens que saíram pelo Brasil afora, sobre esse episódio. Ou seja, o Silonal não teve nenhuma proteção do sistema que era usual quando o governo, o sistema, o que existia na época, o regime militar, que era usual através de mecanismos de censura, pressão, apreensão, quando, digamos assim, os interesses, o índex, os protegidos, poderiam ser ameaçados. Em vários episódios de pessoas de primeiro escalão, de segundo escalão, que foram meio abafados, tem o caso da menina morta do Espírito Santo, Araceli, o assassino sendo o filho de um ministro do Geisel, não sei o quê, que foi tudo abafado. E, no caso do Silonal, não existe nada perto de alguma tentativa de protegê-lo, blindá-lo, como, em outras situações, o regime fez, e muito menos a classe artística que fez esses movimentos, que, por exemplo, quanto à patrulha ideológica, principalmente via Pasquim, principalmente via Eifio, que até tem no filme da Elis isso, que é aquele que me acusa, Elis disse, a favor da ditadura, ele tinha um negócio chamado Cemitério dos Mortos-Vivos, onde ele enterrava essas pessoas que, supostamente, estariam mortas-vivas porque estariam apoiando o regime militar. E nesse, enterrou, obviamente, o Simonal, mas a Elis também, porque ela aceitou um convite para cantar na Olimpíada do Exército. E o Tom Jobim e o Carlos Drummond de Andrade por serem alienados que falavam de amor e não de política, e não do engajamento da luta contra o autoritarismo, os cacete. tanto que o Tom Jobim foi vaiado em um dos festivais desses que o Simonal faz um show e arrebentava quando o Sabiá, que era dele, do Chico Buarque, ganhou da música do Vandré, para não dizer que eu não falei de flores, que é uma música de protesto, um dos recordistas do ranking da canção mais chata já feita na história. Tiago, não bota essa música na nossa trilha sonora, pelo amor de Deus. Não, eu acho insuportável, eu até falei isso uma vez com o Roger do Traje, que para mim é aquela inútil, para não dizer que eu não falei de flores, boa, boa, que é outra insuportável. Mas aí, e tem, para não dizer que eu não falei de flores, era a preferida da galera da canção de protesto, Sabiá ganhou, e Neguinho nem percebeu na época, que obviamente tinha Chico Buarque, Don Jubi, que era uma música, uma metáfora para os exilados, vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar, e não sei o que, era coisa para os exilados, não sei o que, ou seja, era uma música engajada, mas como falavam de Sabiá, o cacete negu, o cara estava falando de passarinho, e saiu vaiando porque quem tinha que ganhar era do Vandré. Então, é nosso piloto. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br barra Mutual. O Simonal cai em desgraça. Ele é condenado, sai da prisão logo para um habeas corpus, porque ele vai para outro episódio também interessantíssimo. Quando morre o Erlon Chaves, que era um maestro e um cara que fazia rancho na época, tinha uma banda black. E tem um episódio maravilhoso também que ele ganhou o festival cantando Que Era o Mocotó do Jorge Bem e foi preso porque ele tinha as louras fazendo backing e balé para ele enquanto ele cantava Que Era o Mocotó. Aí ele tirou a camisa e foi dançar, sensualizou lá com as louras e foi em cana por atentada na moral dos bons costumes. Mas aí o Erlon Chaves logo depois dessa prisão a gente diz até por causa dela teve um ataque cardíaco, morreu e o Simonal o Simonal saiu da prisão logo depois para o enterro do Erlon Chaves e não voltou para a prisão, mas foi condenado. Mas a condenação maior foi a pena, digamos assim, silenciosa, o cancelamento, porque não só ele não teve mais discos gravados como existia um boicote a músicos que tocassem com ele, casas de show que o contratasse. Então ele foi para um ostracismo imposto se transformou num leproso onde chegavam as pessoas embora por causa do tal crime da delação que isso é um negócio de dificílima comprovação. Primeiro, ele mesmo sofreu um calvário tentando provar aquela coisa de você que tem que provar que eu sou culpado é o cacete do cancelamento tentando lá limpar sua ficha não sei o que falando digamos assim que nem falando do crime que ele cometeu mas fixando no que tinham dito que ele tinha feito e isso ele morreu dizendo que não tinha a favor da argumentação dele as pessoas levantaram várias coisas do tipo primeiro que nunca apareceu o delatado segundo é que delação seria essa que informação caracteria sobre o ambiente musical quando era sabido e conhecido quem era toda digamos assim a militância ou os envolvidos com algum tipo de partido ou grupamento clandestino quem era músico ligado ao PCB quem era músico ligado a corrente discordante do PCB todo mundo também sabia entendeu o público sabia quanto mais a inteligência nacional entendeu então essa informação além dessas coisas não ter aparecido o delatado não ter obviamente documentação nenhuma sobre essa atividade dele não sei o que tem uma coisa também de personalidade de várias pessoas do chicoanismo que falam do documentário porque ele tinha o negócio de uma marra disso mesmo de uma coisa assim meio de uma autoestima e até de vista pelos seus detratores uma arrogância qualquer coisa desse tipo que quem eu conhecia achava que era impossível o cara abrir mão disso para ser um mero x9 entendeu que é uma coisa no meio de uma malandragem tudo visto como um desprezo o cara que é um informante entendeu assim o Chico Nunes até falou assim ele toparia ser o presidente diretor presidente do SNI mas jamais um informante porque o cara tinha muita alta conta para ter uma atividade tão chuleta mas pior que isso para mim tudo é porque é uma pena isso sempre tem uma similaridade com os julgamentos de hoje que é uma pena que não tem fim entendeu é uma pena até a morte né então ela não prescreve ela não é amenizada ela não se o cara tivesse cometido qualquer outro tipo de delito entendeu mas ao ser virado párea entre os seus e ter sido soterrado sem poder ter saído dali ou seja ele não foi como também o Bande Boni fala ele não foi julgado pelo público não foi só o público que perdeu o interesse ele teve um público que o julgou e o ele passou a ser um proscrito entendeu eu acho que até modéstia a parte por causa do nosso documentário que também não é só meu é do Calvito né do Leal e do Micael Lange o nosso documentário ajudou uma certa exumação do Simonal e uma reintrodução do Simonal eu já fui alguns lugares que eu passei toca nem vem que não tem toca Paz Tropical você vai na festinha que um DJ lança o Simonal uma época logo após o documentário foi só tocar nas rádios de MPB que era coisa que absolutamente não existia não existia tendo a ser o Simonal ficou soterrado num silêncio imposto mais de 20 anos fácil pra quem chegou de paraquedas ele tem como tu bem explicou no documentário ele tem o ato relacionado ao contador dele que ele é coisa do roubo e ao se defender disso ele se declara apoiador do da direita e bababá do regime do regime e que tu acredita que isso foi tipo essa se ele não tivesse cometido o erro o erro o crime e aí essa é a minha dúvida tu acha que ele realmente mandou contratar ele chamou os caras do DOP pra dar uma sumanta pegar o contador dele que ele acreditava que era o só por exemplo eu achei excelente tu botou tu explica bem quem é o Simonal o talento dele e tu foi lá e tu trouxe o contador pro documentário pra ele dar a versão dele e isso eu achei sensacional foi muito legal mas então porque tipo ele tem um crime original que é muito grave né e eu entendo o cancelamento vindo pelo fato dele ter se declarado como apoiador do regime mas tu acha que se não tivesse havido o crime e ele tivesse falado essa frase solta uma coisa assim teria tido esse mesmo nível de cancelamento? Não dá pra dizer eu acho que tem alguma coisa aí primeiro né o contador afirma com todas as letras que o Simonal esteve no local pós né a piaba que ele levou a dor que ele levou a tortura que ele foi submetido entendeu ele não estava na hora obviamente com a inseguraça eles foram pegar o que eu acho que deve ter acontecido até o Rui Castro falando sobre isso se envolvimento com a polícia inviabilizasse uma carreira artística metade do samba estava no estracismo que o sonho de sambista delegado sargento cacete então um monte entendeu assim então você tem uma coisa também você pensa assim o Silvio o Fleury que foi o o torturador icônico que era maior que o Ustra o terror de todo mundo ele era chefe de segurança do Teatro Record entendeu ele foi segurança do Roberto Carlos dos tropicalistas essa proximidade esse camarada que tem segurança entendeu ele tem policiais perto em geral em geral entendeu assim é bico hoje em dia tudo bem que a polícia tem outros bicos outras oportunidades como ser miliciano essas coisas todas naquela época só podia ser nenhum de chácara e segurança entendeu assim então ele provavelmente ele tinha ou por causa de onde ele veio ele foi do exército ou por causa do staff dele acesso a esse cara que vamos lá é uma prática no Brasil você o camarada você para mandar dar uma surra em alguém é uma caixa de serviço entendeu e informação informação você precisa ter um acesso você tendo proximidade entendeu essa coisa desse desafeto que você resolve vai ver com quem mexeu vai levar um corretivo não sei o que é uma praxe uma sociedade latina movida movida a questões de honra e também a questão da justiça com as próprias mãos eu cacete não sei o que eu acredito eu assim a única coisa que eu posso dizer que eu eu não estava lá não tenho provas concretas mas pelo exemplo eu acho sim que ele tem um envolvimento de protagonismo se ofereceram para ele se convenceram ele que ele estava sendo roubado se insuflaram ele ou se partiu dele não tenho como saber mas que ele teve um protagonismo nesse delito gravíssimo que é essa justiça com as próprias mãos pegar um camarada e não sei o que que hoje seria inafiaçável sequestro ele ainda pegou quatro anos de prisão de prisão não de condenação ele não cumpriu nada disso então teve uma coisa aí que é um crime grave gravíssimo a politização disso aí é que tá o que acontece primeiro pelo fato de serem agentes do DOPS um dos agentes do DOPS declara na marra dizendo ah não conheço o Simonal um tempo bom a gente é brother aí esse cara insinua que o Simonal seria um formante desse cara desse delegado do DOPS não sei o que mas era um cara assim que também tava tirando seu cu da reta e também digamos assim falando muito mais de uma intimidade com o Simonal do que de uma prestação de serviço digamos assim com tudo isso a Peixa foi indo foi indo foi indo entendeu mas ele foi obviamente primeiramente cancelado e proibido boicotado pela vamos dizer assim pelo poder cultural poder cultural da época principalmente que aí sim era aí tem você ter também a conjuntural porque não era um momento de digamos assim de autoritarismo ou de um regime um pouco mais assim quando se fala embrutecido ou uma opinião era um regime autoritário o camarada entrava na tua porta te prendia torturava desaparecia não é uma coisa assim que olha só esses caras comparar com hoje a ditadura que a gente vive não é uma ditadura basicamente você pode xingá-la qualquer coisa que você xingue entendeu é uma coisa que você não gosta que você detesta com toda a razão sem a razão não interessa agora o regime o autoritarismo a ditadura militar o que for ela tem esse pilar básico você não pode falar mal dela ou falarem o que você falou você obviamente você está em risco você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação muito mais do que só um investimento investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros para conhecer mais sobre essa baita empresa veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela acesse tapadamanvisível.com.br barra Cap Então, para a galera que está toda de um lado que é a galera que está contra o regime militar pela liberdade de expressão contra a censura contra as prisões contrárias pelas eleições diretas o cacete toda esta galera que está aqui e é uma das coisas e é uma coisa que não digo que unia 100% todo mundo porque também tinha facções dentro disso desuniões profundas dentro disso mas digamos assim é uma época que está todo mundo do mesmo lado todo mundo vamos dizer aí todo mundo que vem de um de um certo lugar também que passa por uma universidade que está neste lugar chamado como poder cultural e adjacente é diferente por exemplo com um cara como o Simonal o Simonal é um cara que nos anos de chumbo ele está no seu auge social e econômico ele é um cara que não vai ter a mesma compreensão ele vai ter a compreensão do Martin Luther King mas na ideia dos direitos do Estado de Direito por exemplo um cara que era favelado na favela de Água Santa ele não tinha ele não tinha direito nenhum a polícia já entrava na casa de quem fosse não sei o que desde sempre o cara que é um negro favelado ele não vai entender a não ser que tenha uma educação e uma informação qual foi a perda que houve entre o Estado Democrático e o Estado de Autoritarismo porque ele vivia no Estado de Autoritarismo então eu falei assim o que é que tem nos anos de chumbo ah os anos de chumbo é o seguinte se você incomodar alguém a polícia vem para ficar no ano de chumbo ele está morando numa cobertura na limpa entendeu ele tem três, quatro carros importados tudo era proibido de importar entendeu então camarada ele está como é que você vai dizer para o camarada que é a pior época que vivemos a pior época que vocês estão vivendo entendeu e ele não era efetivamente dessa turma entendeu ele é como várias pessoas a jovem guarda você tem outros tipos de demografia da cultura brasileira ou da música brasileira por exemplo o Brasil só foi TI rock'n'roll nos anos 80 ou depois de Rita Lee em diante porque na época dos Beatles o rock'n'roll no Brasil era o Yeyeye que era da jovem guarda porque basicamente era um movimento suburbano entendeu então não podia ter o brand de rock'n'roll o rock'n'roll tinha que vir no lugar certo não era para vir de um bando de negro do subúrbio daqui então quando você tem o Erasmo fala muito sobre isso os caras eram os caras que só ouviam Beatles e Rolling Stones não sei o que faziam as buscas não sei o que depois virou ah não isso não é rock'n'roll uma coisa mais legal isso aí é paraivático isso aí é coisa de suburbano não quero saber isso não então a pilantragem do Simonau é a mesma coisa é um negócio de extremo sucesso mas que não tem aderência no poder no establishment cultural nem de crítica nem de digamos artistas sérios vamos dizer assim então ele tem ele é um subgênero é um cara visto naquela época então que era muito mais radicalizado isso por causa de Guerra Fria os experimentos digamos assim anticapitalistas ainda estavam vigentes e em tese exibindo um certo vigor ou fingindo um certo êxito ou escondendo muito né os seus graves problemas e crimes mas estava ali bombando estava ali bombando então você tem a coisa de você ser comercial você ser pop já era uma coisa vista com muita desconfiança a coisa que ele falou assim não, não tenho nada a ver com isso eu só estou divertindo as massas divertir as massas era um crime grave entendeu assim o Tony Tornado depois que eu lancei o filme ele me falou uma coisa pra mim que eu acho que é genial que ele falou assim cara, vou te explicar pra você como é que funcionava aquela época a gente a gente, os legais a gente não, ele falou assim a direita os militares a direita sabe o que ele falou achava que a gente era um bando de negão metido a besta que não sabia o seu lugar a esquerda a galera que era contra os militares achava que a gente era um bando de negão alienado que não sabia de porra nenhuma e a gente achava que a gente era black power entendeu assim então tem um negócio ali que era uma galera de outra turma entendeu assim quando o Simonal implode as redes dele as conexões dele quem sobra não tem amparo suficiente não tem penetração não contrapõe ao estrago que foi feito então é isso sim entendeu e o poder cultural que tu descreveu acho que ele é interessante porque o Boninho fala Boninho pra quem não sabe é um cara super poderoso dentro da Globo era ou é não sei mas na época o Boninho que é o pai é o filho dele que tá no Big Brother é o Boninho isso o Boninho que dá o relato no documentário ele fala que ele não tinha poder porque ele ia ficar mal com os outros artistas os outros artistas não queriam aparecer no mesmo programa que o Simonal era algo que ele não tinha o que fazer ele tinha que lavar as mãos porque os outros caras ele ia ficar boicotado pelos outros grandes se ele trouxesse o Simonal ele tava completamente não entendendo o que tava acontecendo e esse poder cultural é de fato muito forte ele é bem descrito no teu documentário eu quero falar depois mais sobre a cultura em si esse poder cultural e também sobre o fenômeno da música dele mas só pra gente encerrar o caso do crime o Simonal em algum momento ele admite e se arrepende porque eu vejo como que ocorreu um crime aparentemente é meio que claro que ocorreu é difícil ele em algum momento ter dito que não ocorreu mas ele em algum momento ele admite assim pô pessoal eu errei eu quero perdão ele chega a pedir perdão em algum momento ou não? Não eu não achei isso mesmo as pessoas próximas a ele não aceitam a ideia que os seus maiores defensores não aceitam a ideia que ele foi mandante acho que os caras meio resolveram fazer esse favor ao Simonal porque eu vi que o Simonal tava angustiado cacete mas aí eu acho muito a passação de pano entendeu? porque não estou de novo não tenho como provar mas me parece até porque você também tem que desacreditar demais no depoimento do contador que ninguém se deu ao trabalho de falar com o cara e lá depois do que aconteceu ir atrás dele entendeu? ele também teve uma vida desgraçada por esse episódio foi complicado pra caramba ele topar porque ele por exemplo deixou de ser contador porque ele passou pra ser o contador ladrão do Simonal ele falou assim porra basicamente a aba do Simonal o consumo do Simonal era tão imenso que vazava dinheiro pra tudo que é lá fora isso as receitas dele foram diminuindo por causa de algumas atitudes dele que por causa do temperamento dele ele perdeu por exemplo o contrato com a Shell por causa de compromissos não honrados ou coisas de gênio do gênio do cara o próprio Boni cita isso a questão de ruptura de contrato que ele fez porque ele não quero mais agora você assinou o contrato mas isso foi antes de eu ter feito tal sucesso agora eu quero mais mas não está assinado aqui então me processa foda-se então esse tipo de atitude exige que você esteja no auge o tempo todo e que ninguém consiga te dar uma mordida porque se alguém te der uma mordida vem muita gente para morder e ainda mais quando o camarada é dos anos 70 início dos 70 uma coisa que nos Estados Unidos quem foi se ferrou tipo Mohamed Ali esquece que é o negão vanguarda pop sex symbol rico entendeu que ele passa a ser isso é uma invenção dos anos 60 entendeu que é meio que vem do black power esse camarada ele nos anos 60 70 incomodava pra caramba hoje incomoda entendeu quanto mais aquela esse camarada que andava de carrão de comissível ou de coloura que não sabia o seu lugar entendeu isso era um negócio por exemplo muita gente que fala dele fala assim não mas eu era um negão arrogante pra caramba mas o negão era arrogante pra caramba eu duvido se o cara fosse ruivo mas é um ruivo arrogante pra caramba é só arrogante entendeu se o cara fosse sardento é um sardento arrogante é um arrogante agora o cara é negão e arrogante é um negão arrogante então aquela história se o cara é negão é melhor não ser arrogante se for arrogante é melhor não ser negão porque é uma coisa é é potencializa eu tô rindo mas é triste essa essa piada é triste então você tem tem um negócio assim que obviamente aí o camarada tem essa história de porra porra negão besta crioulo besta não sei o que como se o cara não tivesse direito por exemplo a ser besta ser besta não é incrível entendeu agora tem o que também da marra que é tipo assim que serve não só pra você entender como o cara manda dar uma uma surra em alguém que acho que que lhe prejudicou como também você demora muito mais tempo pra entender o tamanho da encrenca que você se meteu ou do tombo que você tá levando porque você também se tem tão alta conta que você acha que ninguém que tudo é gripezinha tudo é marola entendeu ninguém vai te derrubar entendeu então tem um que aí também né não sem é eu sou contra pra caramba quem demoniza a priori e eternamente mas quem sacraliza também né então você até porque estamos falando de seres humanos né e não de ideias né então é as pessoas são contraditórias falhas né portais Shakespeare Nelson Rodrigues que não me deixam mentir mas tu acha que o então o racismo foi uma coisa determinante tu acha na época e por exemplo tu acha que teria chance de acontecer uma coisa hoje por exemplo do mesmo estilo cara vamos lá eu acho que o racismo é uma coisa determinante determinante até hoje de acordo com as circunstâncias embora em 50 anos a própria legislação é é incomoda muito o racista obviamente você não extingue lados digamos assim obscuros das pessoas é por decreto por lei ou esse tipo de comportamento digamos assim disgusting que a gente acha também por decreto por lei mas você a legislação tratou de causar incômodos ao racista o cara não consegue não ser racista de fundo de quintal racista por esporte racista socialmente como conseguia ser entendeu óbvio que nós temos ainda muita coisa a percorrer mas muita coisa foi percorrida então assim mas em 1968 9, 70 isso tudo estava no auge entendeu você ter um casal estritamente interracial morando numa cobertura não é coisa do mestizo molato claro com a música essa coisa é uma loura com um negão entendeu morando numa cobertura em panema andando de conversível era um negócio estranho talvez em Nova York quanto mais no Brasil entendeu então você tem no Brasil no regime militar por mais que não fosse uma questão essa pauta fosse ali colocada existia uma coisa dos costumes muito forte entendeu e isto era visto como uma coisa por exemplo um episódio que foi o divórcio da Arlete Salles com o Lúcio Mauro que era um casal ouvinte da época como se fosse o Senhor o Hulk Angélica que a Arlete Salles rompeu um casamento histórico lá popular para ficar contornado e não conseguiam sair na rua eles foram eles passaram um ano e meio no México que o Boni aconselhou olha se fosse você se poesia e um tempo para poder esperar a opinião pública então essa reação era fortíssima quanto aconteceu hoje não sei se essas coisas são assim estritamente o que o maior artista do Brasil ser destruído e cancelado por causa de um mau passo dado irreversivelmente a ponto de morrer no Ostacismo não dá para saber mas que vários episódios assim perto disso ou dessa magnitude já aconteceram já aconteceram entendeu a ideia de que você não sei quem virou tem tentativas disso até digamos-se grandes nomes você tem o de Allen Picasso Montelobato várias pessoas estão sendo revistas não sei quantos anos depois por esta digamos-se essa arqueologia ética e um pouco nervosa histérica na busca dessa faxina do passado em terminário o que é um trabalho além de muito muito neurótico e assustador também um pouco assim preguiçoso porque na ideia de que você não faz porra nenhuma hoje a não ser criticar o passado você faz como disse Camila Palha para Camila Palha faça um poema faça um filme faça escreva um livro não ficar só negando o que foi feito por outros que fizeram muito então assim eu acho a coisa do tal do cancelamento eu acho que hoje tem até mais ferramentas a questão que você fala quando a gente as redes sociais que todo mundo ouviu esse clichê quando elas explodem de vez as ferramentas de democratização do da criação audiovisual como isso aqui que nós estamos fazendo gerando conteúdo de uma forma democrática doméstica barata a questão só era possível há 10 anos 15 anos atrás se alguém tivesse uma empresa por trás uma empresa de comunicação patrocínio que você não conseguia gravar transmitir então você teve as ferramentas então isso proliferou o conceito que todo mundo é mídia e mais ainda agora você com as redes sociais você explode de vez a diferenciação entre o público e o privado então você tem essa coisa de que tudo todos os atos podem ser expostos ao público atos passados podem ser vasculhados e expostos ao público coisas que tiveram uma digamos assim algum tipo de intenção um pouco mais discreta ou privada tânis você não tem mais gradação na punção você não tem o delito vários delitos que digamos assim na justiça comum real não virtual seriam delitos leves ou médios ou não sei o que teriam alguma gradação no tribunal virtual algorítmico imediato ele é muito isso ele é muito sumário então e ao ser sumário ele é muito não só sumário definitivo rigoroso muitas pessoas são punidas com banimentos cancelamentos boicotes o que assim e tem uma coisa que eu acho também que é complicadíssimo você tirar da digamos assim do escopo do espectro do ser humano que é a capacidade de perdoar se você tira da sociedade a capacidade de perdoar o ser humano a capacidade ou torna o perdão impossível não que uma gente eu quero falar assim fodeu fodeu nós já temos assim eu acho que nem tempos mais brutos onde as pessoas rachavam o crânio com a outra imprimente não sei o que existia essa total incapacidade do perdão o perdão não tem eficácia porque alguma alguma galera pode perdoar mas a manutenção da coisa não depende de mecanismos institucionais se aquilo vai cessar após você cumprir uma pena após pagar uma multa após pedir desculpas se aquilo de certa forma então errar entendeu não é questão não é errar é humano foda-se entendeu foda-se foda-se entendeu se errou se não pagou vai pagar porque isso pode ser desentulhado para sempre então tem o que aí de de você viver em tempos intensos intensamente tensos mas então acho que é possível sim isso por um lado não é eu entendo totalmente o quão ruim pode ser isso mas por outro lado isso não inibe as pessoas de fazerem coisas erradas enfim se posicionarem publicamente de forma hipócrita isso não inibe também o comportamento que depois gera a cobrança sim mas também vamos lá inibir comportamentos é um que eu acho um pouco perigoso né várias coisas por exemplo inibir também ele inibe várias coisas juntos você não inibe só uma parte ruim ou você corta essa parte aqui que você não quer você inibe por exemplo ousadia entendeu várias coisas dependem da possibilidade de errar entendeu você nem tenta mais ainda você joga todo mundo ou uma coisa fora do risco que é o contrário você aumenta não só investe na mediocridade como na hipocrisia porque ninguém vai querer desafinar e vamos lá um caso concreto a prisão desse camarada aí Daniel Silveira entendeu a bancada lá os oito caras do novo resolveram fechar a questão na ideia digamos da coisa jurídica da lei estão sendo linchados aí cheio de razão você pode discutir assim não mas eu atravessei certinho na faixa mas ver o caminhão errar tudo bem você vai ser atropelado com razão mas você vai ser atropelado entendeu esse camarada pode estar cheio de razão mas foi atropelado entendeu assim então tem certas circunstâncias aí que como você ao não permitir certo ou já decidir qual o problema é óbvio que você ao você ter uma via de muitas mãos duplas tanto você pode ver uma uma contradição porque você há três anos atrás que falou o oposto que está falando agora te peguei isso também é um negócio inumano a ideia é que as pessoas não podem ser contraditórias entendeu isso softwares tem bugs quanto mais pessoas entendeu assim então você já tem um desejo de assepsia de infalibilidade de tudo que além de ser impossível isso só é possível mas isso gera uma demanda e essa demanda gera leis gera coisas mas além disso tudo tem um quê também aí sim uma coisa arrogante que quem está demandando isso tudo se auto impossa de uma superioridade moral entendeu quem é que sabe entendeu então você tem quem é que fiscaliza o fiscal entendeu então tem o quê de você também acabar criando uma blindagem a você mesmo através da quantidade de acusações que você vai fazendo então você na verdade se joga lá na frente você obriga as pessoas a se defenderem então não tem nem tempo de te atacar porque não é saber de você melhor defesa é o ataque e você fica também numa posição de superioridade adivina da onde o que é que você fez quem te elegeu entendeu qual é a sua milhagem qual é o seu na boa então tem uma uma camarada uma galera que já fica nesse lugar porque esse lugar não só é confortável como esse lugar dá poder e onde dá poder dá lobby onde dá lobby dá destaque onde dá destaque dá influência onde dá influência vira influência isso já é uma profissão isso já é uma profissão as pessoas já pagam as contas com isso entendeu então também tem umas questões quando todo mundo vira canal quando todo mundo vira audiência todo mundo está no mesmo negócio da Globo da Folha de São Paulo o cara está discutindo a audiência em troca do conteúdo que você está jogando se o seu conteúdo é identitário se o seu conteúdo é cheio de verdade ou cheio de mentira não interessa todo mentiroso até pode achar que está falando a verdade então não é essa discussão a discussão é que está todo mundo disputando a questão do público da audiência então se todo mundo disputando isso você tem que estar prestando atenção nisso também tem até uma galera aí que também está jogando para a sua arquibancada e quanto mais arquibancadas existirem mais gente pode ser líder dessa arquibancada diretor dessa arquibancada pedir patrocínio em nome dessa arquibancada pedir lei em nome dessa arquibancada então por isso que se fraciona cada vez mais tem um amigo do Rizério que é um nome grande mas fala fascismo identitário de esquerda que ele fala bastante então agora chamado loucura das massas que saiu também de um americano muito bom acho que fala exatamente disso dessa fragmentação que você tem assim a lésbica negra já vê a lésbica branca como certa adversária a lésbica negra gorda vê a lésbica negra magra como privilegiada e por aí vai porque quanto mais isso for fragmentando mais também oportunidades são geradas entendeu por que não entendeu nem sei porque a gente foi parar isso não, mas foi uma aula olha só nós temos o nosso grupo de patrões quem quer ser nosso patrão e poder adaptar o podcast entre no nosso apoia-se que lá tem como ser patrão do Tabo do Mão Invisível e faz as perguntas lá via Discord nós recebemos várias perguntas grande parte delas já foram respondidas pelo Claudio Manuel então não vou fazer aqui o Hermes e Stanislav perguntou outros que foram ostracizados é assim que se fala que caíram no ostracismo ostracizados exato tu falaste do do Monteiro Lobato e outros que estão sendo retornados eu não chego a ser ostracizado não sabia nem que existisse esse verbo mas o Hermes e Stanislav é professor então deve existir mesmo deve existir tentativas de digamos assim de cancelamento esses julgamentos a posteriori que todo mundo vira meio profeta do passado fica botando acusando na cara de neve que já morreu há 200 anos já produziu muito mais de quem está acusando então eu acho que não chega a ser um ostracismo imposto a mais um questionamento uma certa deterioração da obra do prestígio certamente sim mas tem uma pergunta aqui que inclusive está muito vinculada a uma pauta que o Danilo Gentili defende quando tu foste no Danilo Gentili vocês conversaram é muito interessante essa entrevista do Claudio lá para o Danilo Gentili pergunta do Ramon nosso patrão sobre que não importa o que se fala importa quem fala o cancelamento essa patrulha ocorre em torno do quem e não do que que certas pessoas são tão ungidas que elas podem fazer o que quiserem então a pergunta essa é a minha interpretação a pergunta do Ramon parece que o cancelamento está mais associado com quem fala do que o que é falado é isso mesmo no filme do Pelé que saiu essa semana nós aqui estamos gravando podcast em fevereiro de 2021 então saiu essa semana um filme do Pelé que eu não sabia disso que parece que quiseram fazer a mesma coisa com o Pelé ele não se manifestou contra a ditadura e cumprimentou o líder do governo após o título da Copa de 70 é isso mesmo tu sabe dessa história do Pelé ou isso exatamente o Pelé sempre foi acusado dessa coisa dele não ser engajado que o negro não tem a opção ele tem que ser seguir a cartilha prevista que senão o camarada a cor dele é cancelada ele não é mais negro o Hélio Negão que foi o deputado mais negro e não é pouco negro é muito negro na escola Pantone de Negritude ele foi o deputado mais votado da história do Rio de Janeiro e por ser bolsonarista todo mundo finge que camarada não existe o Fernando Rolidei lá de São Paulo fala a mesma coisa que ele é negro gay de direita então as pessoas se sentem no direito de fazer os maiores ataques homofóbicos a ele xingando de tudo do Zaqueba Babá que eu já já tive oportunidade no evento porque ele mostrou lá um blog dele lá não sei o que por quê? porque o cara entendeu? não é o nosso negro entendeu? então tem essas coisas aí de claro isso é claro é o que fala Gentili é um exemplo disso ele tem vários exemplos disso piadas que ele já fez por exemplo que acusar de ser gordofóbico mas quando ele faz com a gorda de direita passa batido ninguém porque essa gorda pode essa não pode então você tem várias coisas várias coisas que você pode esse livro que eu falei agora Loucura das Massas eu esqueci o nome do autor agora não estou lendo ainda então no finalzinho tem 200 exemplos muito mais obviamente americanos exatamente dessas pessoas que que tem essa coisa porque o camarada é o camarada é o cara que é gay que vota no Trump e aí a revista gay cancela o cara você não é mais gay entendeu? mas eu quero continuar assim não é não é mais gay agora no Big Brother teve várias histórias desse tipo do menino lá que deu o beijo na boca do rapaz lá mas você não está sendo bissexual sincero você está se apropriando então essa coisa aí do é quem e não o que é para isso entendeu? eu só acho que a gente tem que ver umas coisas assim vamos lá primeiro o tal do politicamente correto ele é politicamente ele é uma agenda política ele tenta colocar como agenda política conceito de correção o que é que você aquela fatia aquele espectro aquela pode ser até uma boa parte ou da sociedade acha que tem que ser como correto como agenda política poderia outra agenda política que as pessoas acham correta é a questão da religião dos valores tradicionais conservadores e isso as coisas tem um embate nisso tem um embate nisso e várias vezes se acertam também se juntam ficam próximos quando várias questões por exemplo de linguagem ou de ousadias digamos artísticas incomodam os dois lados então se for fazer uma performance pornográfica eu não sei aonde vai uma galera te chamar de machista e outra galera vai te chamar de pornógrafo e vai entender o babá então você tem muito isso Nelson Rodrigues tem muito isso é um camarada que é atacado pelos dois lados não é só o muro que hunde no ódio as tuas extremas uma outra dúvida aqui de um outro padrão nosso Antônio Luiz Calmon em que a esquerda daquela época se assemelha e se diferencia da esquerda de hoje e a direita principalmente no meio artístico cara complicado né muito complexo vamos lá dentro da pauta da Guerra Fria e principalmente vamos dizer na tarde a Guerra Fria surge ali do pós-guerra a guerra surge basicamente de uma desmoralização da crença na democracia partidária liberal o desejo pelo governante forte pelo governo forte e mais ainda pelo processo revolucionário era de todo mundo quem não queria isso era uma minoria tida como bundona pelos dois lados os dois lados achavam que eram uns bundões que não tendiam que você não só estava atrapalhando o trem da história porque você tinha que acompanhar as revoluções ou a outra galera que você não está vendo o perigo que vem do outro lado dessa galera que vem com o trem da história querendo passar todo mundo então você tinha uma conjuntura ali de embate entre dois propostas de mundo que deu no muro de Berlim deu na guerra do Vietnã deu nos genocídios totais da lida de Stalin e Hitler e Mao no século XX foi o século do genocídio então quando você tinha esse embate ideológico ali ao resto do chão na prática matando milhões e milhões e milhões em silêncios e cumplicidades não não se pode quebrar fazer um omelete sem quebrar os ovos os fins ficam os meios tudo isso era um embate cultural no nome dessa conjuntura eu acredito que grande parte da pauta da esquerda ruiu também junto com o muro então a própria ideia que você vai pegar em armas você vai ter uma guerrilha você vai todo mundo virar camponês depois vai socializar os meios de produção isso é totalmente demodê nenhum pessoal fala disso nem a China fala disso provavelmente nem o cubano fala mais disso o que negocia hoje é uma coisa pela berola desde a pauta ambiental que é justa importante e causou grandes melhoras no mundo mas também tem um viés no extremo que é anti-produção anti-empreendimento anti-consumo anti-várias coisas que é complicado obviamente como você tem sete bilhões de pessoas você tem que pensar no lixo no cacete vai ser que todo mundo também quer que as suas vontades se imponham sobre um planeta nessa hora ninguém é multicultural nessa hora ninguém pensa que nada disso mas vai lá mas vai convencer o indiano também a fazer isso como é que você vai fazer a galera do slã não você não consegue não consegue criticar nem a abulsão de critórios porque você acha que é outra cultura quanto mais você tem pouco cota de carbono entendeu então mais com tudo isso eu acho que existe ali uma uma migração digamos de uma esquerda dessa época para outras áreas na área cultural eu não digo nem que houve uma migração porque na verdade ali tem que também de uma de uma revolução 2.0 quando o Neguim primeiro lá no Colene decide que porra desculpa não dá para esperar o proletariado se conscientizar e tomar o poder não tem que ser na minha vez vamos criar a tal da vanguarda proletária então a vanguarda proletária casualmente sou eu mesmo então beleza vamos lá vamos apressar esse troço porque é a minha vez depois aí teve o 3.0 que a vanguarda não é mais o proletariado porque o proletariado também tem essa mania de toda vez que o capitalismo progride o proletariado quer comprar mais um carro ir para a Disney está cagando na cabeça da revolução então como não dá para confiar nem no campesinato nem no proletariado aí vem a ideia que a vanguarda da sociedade é a intelectualidade é o aí você muda o eixo né tanto que você vai para as universidades tanto que o chefe do sendero luminoso era professor de universitário todas as coisas várias correntes né de radicais não sei o que surgiu após digamos assim a revolução russa após a guerra do Etnã não sei o que é uma galera que vem muito da radicalização vem muito da universidade é uma radicalização também jovem né mais militarizada como é do início do século entendeu assim então então acho que tem o que aí das mudanças de 50 anos que são imensas né imensas as ferramentas as pautas o que você tem ainda digamos que persevera é uma certa ideia de que isso aí que está aí é uma coisa inaceitável que é o capitalismo as injustiças não sei o que e eu tenho um sistema que eu tenho alguma coisa que tem que ser contra isso aí o que era contra isso aí era mais sistematizado a ideia da não socialismo marxista leninista do partido único blá 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 entendeu isso não é mais tão sistematizado mas esse desejo essa essa ânsia por algo que não seja o que temos e o que na verdade acaba sendo também uma ânsia por algo que seja enorme da vida das pessoas que é o contraponto à vida dos outros entendeu porque pode ser uma sociedade sua óbvio existimos desigualdades existem justiças mas primeiro a lenda a gente sempre teve e talvez nós tenhamos estamos vivendo numa época exatamente a mais próspera a mais longeva e até a mais justa que a humanidade a história da humanidade sempre foi a de rachar o crânio do outro beber o sangue do inimigo e fazer um hino comemorando isso o mundo toda hora gosta disso é a história da humanidade que genial quando tu fala de política é uma aula lá no nosso outro episódio impressionante como interessante a tua visão sobre o contexto histórico e a política mas eu só queria voltar um pouquinho no simonal porque um outro patrão nosso aqui o Friam Capstan ele fez uma pergunta que é por que o Wilson Simonal por que que tu escolheste ele entre todos os entre todos os caras da década de 70 e quais são as influências dele na tua vida assim ele te influenciou porque assim agora falando sobre mim pra me preparar pra esse episódio eu ouvi bastante e que música boa assim que voz boa o cara tinha que talento o cara era é um puta cantor é um puta cantor assim muita gente acha ele o melhor cantor de todos os tempos eu acho que é ele e o Tim Maia mas eu acho que ele ainda está um assim ele chegou num ponto mais alto que ele foi realmente um cara que ele foi muito inovador pra você praticamente tudo que você conhece hoje no show business o simonal meio que começou os shows em estádio a coisa turnê nacional o artista esse garoto propaganda da Shell da não sei o que o patrocinador bancar turnê ele leva a outro patamar a questão do show business porque na verdade aquelas coisas eu não sei mesmo se eu escolhi o simonal na verdade o que aconteceu foi o seguinte eu estava lendo um livro do Nelson Motta chama Noites Tropicais e que ele era meio um tipo de memórias mas não falando dele sim de pessoas que foram importantes na vida dele ou para o cenário da música brasileira não sei o que então ele fala lá de Regina fala de Roberto ele fala de Simonal quando ele conta histórias disso mais ou menos isso que a gente começou aqui babaca o cara era ele daqui a pouco o cara sumiu foi desaparecido foi condenado do ostracismo eu falei assim puta que história eu já estava querendo há um tempo querer mexer com o documentário na verdade eu queria mexer com algo fora do humor e também fora da atuação eu queria dirigir e também o documentário do jeito que me interessava eu preferia fazer um documentário que eu fosse mais encontrando a história do que ter uma história já pré-escrita roteirizada eu estava com preguiça também de fazer roteiro o cacete eu queria fazer muito mais encontrando as pessoas conversando descobrindo depois isso eu nem sabia na época mas depois eu vi o quanto era importante você ter uma puta história porque é um processo muito longo e muito caçativo então se você tiver uma convicção quase um casamento uma relação duradoura então você tem que ser um troço que não te enche o saco em cinco anos entendeu? você tem que ter aquela ideia que tem que te empolgar durante muito tempo ela tinha essa dimensão e depois que eu tinha uma uma certa confiança que eu estava ali com uma grande história na mão uma coisa que tinha tudo para gerar um documentário foi lançado em 2008 estão conversando sobre ele agora 13 anos depois eu comecei a fazê-lo em 2003 2004 2003 então assim então quando a gente quando eu lancei isso as pessoas me perguntaram isso mas por que os Monau na verdade assim a minha maior estupefação depois foi assim era porque ninguém tinha feito porque é uma história tão foda de um personagem que foi tão foda e que de repente virou um mistério porque não é para ter um mistério sobre a vida do Roberto Carmo você pode não conhecer um detalhe ou outro ali mal bem você não sabe imagina no caso do do Simonal assim era um soterramento mesmo era uma arqueologia que você tinha que fazer uma descoberta e quando as pessoas vão tomando conhecimento e principalmente eu sei que eu tive que gastar no documentário uma proporção entre o Simonal sendo artista cantando e a decadência dele que não foi igual da vida dele que a decadência dele foi muito maior mas eu precisava que as pessoas sentissem quem era o cara porque as pessoas já não tinham mais nenhuma lembrança dele e isso que era muito doido como é que você não tem nenhuma lembrança de um cara que foi coisa pra caralho há não tanto tempo assim porque tudo bem já tinha passado 20 anos não era mais o mesmo público o cara sai de moda muda as pessoas começam a ouvir outra coisa mas existe pesquisa existem livros existem matérias nada disso existia só existia sobre a questão da delação que é de novo que é a coisa digamos assim que é a acusação mais frágil que foi imposta sobre ele e que é uma acusação que deveria ser daquela época e ela não foi perecível ela foi permanente no caso de nós aqui nós que defendemos então propriedade privada capitalismo esse tipo de coisa a gente deveria aplicar a mesma moeda e praticar o ostracismo e tentar cancelar mas tipo ir contra os artistas de esquerda que defendem comunismo que defendem China tipo essas pessoas tem que ser perseguidas a opinião pública delas que nem foi o caso do Wilson Semanal por uma frase cara é complicado você sempre desconte essa coisa como tolerar os intolerantes e quem define quem é intolerante quem é tolerante depende muito de que lado você esteja então é claro que nós temos nossas ideias nossas convicções nossas escolhas mas para mim no meu caso a principal de todas para mim vem de Tostoévis Nelson Rodrigues a liberdade é mais importante que o povo então você tem uma questão eu vivo de liberdade eu gosto de liberdade a ditadura militar para mim na época não soa muito grave como burra a ideia de você não ter acesso a livros não ter acesso a obras a sua escolha você não podia ler o que você quisesse é o que eu pondero muito mais por exemplo uma impressões que são apologéticas de uma ditadura cubana por exemplo a educação a zero de analfabetismo mas você parece preso de acordo com o que você leia ou o que você escreva então você a ideia de você não pode ler e escrever o que você quiser já é assustador ainda mais ainda eu não sou um conservador eu sou um liberal eu sou a favor do livre mercado mas eu não sou o cara eu sou o cara a favor da alegação das drogas eu sou a favor da alegação do aborto eu sou a favor de um monte de coisa exatamente pelo conceito do livre-arbítrio e mais ainda porque eu acho que aonde circulam livremente mercadorias onde o livre-mercado é onde também circulam mais livremente ideias porque ideias também são commodities cada vez mais e você obviamente com essa circulação de mercadorias ideias também eu acho que elas são para mim o que nos trouxe até aqui é o nosso o melhor que nós fizemos em relação que a humanidade fez com todos seus erros com todas suas tragédias com tudo a gente chegou a tal da civilização ocidental de livre-mercado pluripartidária com liberdade de expressão entende assim a liberdade de expressão pressupõe o direito basicamente da expressão de que a gente não gosta porque a liberdade de expressão para que a gente concorda chama perfumaria grupo de punheta qualquer coisa que você queira definir porque basicamente o camarada que a gente não gosta é que testa a nossa tolerância à liberdade de expressão então é por isso que agora o complicador agora você tem sua escolha entende assim eu não tenho que ler autores que tem uma digamos assim não digo nem posições mas se colocam de várias formas com coisas que são totalmente antagônicas a mim entendeu porque é difícil você abrir mão desses critérios na hora que você vai comprar alguma coisa vai escolher alguma coisa vai ver alguma coisa vou fazer um exemplo eu me obriguei a ver lá o democracia e vertigem eu consegui ver 15 minutos entendeu assim porque até uma hora eu vou dizer tudo bem brother eu não sou mas eu não sou contra não sou contra não se proíba entendeu de jeito nenhum entendeu assim eu pra mim a liberdade de expressão tem que garantir o Danilo Gentili e o Gregório do VV entendeu assim agora se que lado aí dos dois lados não tem digamos assim o mesmo apreço que eu tenho pela liberdade de expressão e se ao chegarem ao poder vão cercear a liberdade de expressão em nome dos seus valores dos seus ideais não sei o que pior pro mundo e pior pra eles entendeu eu pra mim eu não vou carregar essa cruz né essa peixa então acho assim eu posso não escolher consumir posso e vamos lá né várias vezes também você é agradavelmente surpreendido por alguma coisa que alguém que você nem gosta tanto fez entendeu assim então isso é o que mais acontece e se você se blindar disso acho que você sai perdendo mais entendeu deixa de também arejar as ideias e também vai todo mundo pra mim que é o pior lugar que a pessoa pode estar que tá dentro da sua própria igreja porque a igreja é o não a igreja católica a igreja em geral ela vive basicamente da preocupação com o conhecimento ela vê com desconfiança o conhecimento porque o conhecimento sempre pode ameaçar aquela estrutura aquela crença pode duvidar daquilo então o pior inimigo dos crentes é a dúvida entendeu então por isso que eu como eu sou um cara muito mais fascinado pela dúvida do que pelas certezas pelas perguntas do que pelo catecismo pra mim eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas podem falar o que quiserem e quem quiser que ela consumiu o que elas estão falando um abraço morreu que aula de liberdade que aula sobre definições de liberdade Cláudio tu tens alguma dica de livro pra quem quer se aprofundar mais sobre esse monal? as duas biografias dele assim são muito boas o como é que é que como é que esqueci o nome é uma nem vem que não tem eu acho e a outra uma frase dele lá não sei o que que é tomar o rei com a boca cheia de formiga e são duas biografias sobre ele bota lá no google semanal biografias e que a biografia os livros eles podem ser muito mais detalhistas né podem aprofundar muito mais do que uma linguagem audiovisual que você também não quer chatear ninguém você quer que as pessoas eu não quero chatear ninguém eu quero tentar que as pessoas se interesse por aquilo vibrem com aquilo os livros pra mim como eu posso ler eles tem também essa qualidade você quer ver mas eles tem capacidade eu recomendo quem quiser porque os dois aprofundam muito mais principalmente na parte da derrocada que explica muito melhor quais são os dramas cotidianos que a pessoa não só decai né decai exatamente com os processos diários do alcoolismo da perda de patrimônio das perdas afetivas que aí briga com filho briga com mulher violência doméstica o cacete não sei o que e essas coisas não só eu tive que de certa forma não detalhar tanto porque senão o filme ia ficar imenso e também porque tinha um compromisso meu com os dois filhos o Max e o Simoninha que eles queriam proteger no sentido da opinião deles a mãe e a irmã de tantos casos não participaram do filme porque eles teriam tido digamos assim uma deterioração psíquica por causa psicológica dos acontecimentos então eles queriam ter esse tipo de preservação delas eu nem as conheci pessoalmente só falei pelo telefone depois do filme lançado me procuraram tanto que a mãe a mãe deles nem eu chamei convidei nem topou aliás as duas esposas não toparam ver o filme porque ele falou que não aguentava ver o filme e eu sofri muito mas então você tinha essa eu acho que as biografias tem essa como eles não tinham essa limitação puderam se aprofundar mais também nesse nessa tragédia cotidiana que é barra pesada então eu recomendo esse livro que eu estou lendo agora também a loucura das massas procuro autor aí é muito interessante é sobre exatamente essa coisa do cancelamento das coisas identitárias da coisa que a gente falou aqui bastante não é não é o que fala é quem fala entendeu então é vai estar nas show notes esse livro eu não reservo todos os livros estão nas nossas show notes Cláudio tem alguma consideração final não quando quiser a gente chama a chama a conversa é boa entendeu é um bom tema acho que foi um jeito de falar das coisas sem falar das coisas que estão todo mundo falando agora entendeu você pode tentar ter essas conversas que estão aí na pauta coisa do da militância identitária da questão das patrulhas das questões dos cancelamentos dos julgamentos virtuais que tem até uma coisa que no documentário Arthur da Távola que foi até chegou a ser senador Paulo Roberto Monteiro de Carvalho que ele era um jornalista e cronista de televisão e ele tinha escrito uma crônica super bonita sobre o Simonal por isso que eu fui entrevistá-lo já falando do ostracismo da coisa do cara ter ido para do que ele fala isso para a Sibéria para a Sibéria emocional lá onde faz frio lá onde tem que beber para se aquecer não sei o que essa Sibéria aí metafórica mas ele fala duas coisas muito interessantes primeiro que tem uma coisa que ele fala que o poder cultural que existe como econômico e político ele faz alguns escaninhos um é de uma galera que elogiaremos faça o que fizer criticaremos faça o que fizer e ignoraremos faça o que fizer entendo assim já é uma classificação e aí outra reflexão que ele faz sobre a sociedade naquela época e isso muito antes de smartphone de aplicativo ele falava que era um mal do mundo moderno mas que ele nem imaginava o quão mal isso viria e quebrou a cidade que a ideia de você tomar o indício como crime o crime como julgamento o julgamento como condenação a condenação como linchamento e isso hoje se dá às vezes em segundos entendeu então é o fim de todos os processos de todos os ritos de todas as amortizações você vai direto para a cabeçada sem capacete e geralmente aliás geralmente é você com o capacete o camarada que você está dando a cabeçada sem capacete mas é isso considerações finais tomara que não piore muito bom e Claudio vai estar então no show notes o documentário pessoal veja o documentário ficou ótimo realmente muito bom eu não conhecia o documentário mais antigo mas depois aí vai ter mais documentários né Claudio que está preparando eu estou na verdade eu estou fazendo uma série eu lancei mais dois que eu fiquei muito tempo sem fazer uns 10 anos mais até porque o documentário também tinha uma coisa de uma legislação muito complicada de direitos demais o Simonal mesmo levei um ano e meio legalizando o filme pronto só com advogado legalizando então assim eu fiz dois sobre o humor também estão aí nos extremos da vida um chamado está rindo de que humor de ditadura sobre a cena do humorístico na época dos anos de chumbo e outro sobre a época subsequente que é rindo à toa o humor sem limite que é exatamente nessa época que nos anos início dos 80 da redemocratização onde o Estado sai da interferência da regulação do conteúdo da palavra da censura explícita federal e não chegou ao algoritmo ainda então fica um tempo ali de meio um bunda-lelê todo mundo meio podendo tudo então tem um quê desse contraste dos dois embora nos anos de chumbo a produção humorística foi imensa e de vários nomes assim geniais da história do humor no auge da forma na espanhia e acabei de lançar um agora foi lançado só pra inglês ver no cinema porque a lei não previu que o cinema não existe mais e pra depois poder ir pro cabo e postrima onde as pessoas vão ver eu fui diretor fui convidado pra fazer mas eu fiz com o Micael que fez o simonal comigo que é sobre chacrinha também acabou de sair chama chacrinha eu vim para confundir não pra explicar o Odeste e a Paz tá muito bom e ainda tem e tô gravando agora uma série sobre o Mussomber pela Globoplay chama meu amigo Mussomber mas eu só tô filmando ainda entendeu mas é isso maravilha vai tá no show notes então o link pra esses outros três documentários muito obrigado Claudio até a próxima até a próxima valeu abraço tchau abraço empresados ouvintes do Tapa aos interessados em gestão empresarial e economia a minha empresa Proteus Associados está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil chamada Haya Global College venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA mais informações em tapadomeu invisível.com.br barra HGC use o código Tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado e ganhe 5% de desconto Obrigado.